Tem coisas que só a Filco faz pra você. Pois muito bem, olha aí mano, consegui pôr as mãos em uma caixa de som da Filco. Faz tempo que eu não faço vídeo da marca, né? Hoje faremos o unboxing da PCX7100, lançamento da marca. Eu fiquei sabendo por acaso que esse aparelho chegou no mercado. Então tentei correr pra comprar, graças às rifas, né? Porque tá difícil de adquirir produto aqui no canal, mas enfim, tô tentando. E aí então, trouxe pra vocês, melhor, pra gente conhecer junto. Vamos lá? Demorou. E voilá, está aqui a caixa de som PCX7100. Na embalagem vem apenas um cabo de tomada, um parafuso e manual de instruções. A PCX7100 é uma caixa de som no estilo caixa amplificada. Só que ela tem um design um pouco diferenciado. Na verdade, essas cores me remetem, inclusive, aos antigos mini-systems da LG, da linha X-Boom. Bom, olhando de frente, ela é bonita. Eu achei ela bem aerodinâmica, bem moderna. Tem uma faixa acrílica aqui, ó, tá vendo essa peça? Pelo que eu vi, ela vai se acender, fica piscando aqui luzes rítmicas. Logo abaixo, temos esse espaço para o tweeter. Na verdade, tudo isso aqui é um acabamento, né? Porque o tweeter tá aqui no meio. Deixa eu ver se eu consigo iluminar ali. Olha lá. Beleza? Essa parte aqui que armazena o tweeter tá em black piano. Eu achei que ficou bem bonito. Descendo, podemos ver aqui uma woofer de 12 polegadas. A bicha é grande, hein? Em volta da woofer tem um acabamento de plástico na cor vermelha também, para poder ornar com um acabamento. Fih, deixa eu gravar o vídeo. Essa era frente. Bom, e aqui uma grade metálica protegendo a woofer. Deixa eu tentar olhar a suspensão dela, só para ter certeza, mas já sei que é um cone seco. Olha lá. Tá vendo? Altovalante, bem feito. Legal, cone, calor. Tem esse detalhe meio prateado, né? Que é para poder se iluminar com os LEDs que vão brilhar em cima dele, né? Ok? Descendo aqui embaixo o logo da Filco. Aqui para baixo os dutos de ar, ok? E só. Não tem mais nada. Aqui na lateral, bom, ela é de plástico, né? Até que ela se parece bastante rústica, mas a gente vê um pouco de rebarba nas peças plásticas, né? Não é um grande primor da Filco. Mas ok, eu acho que perdoa, porque a caixa é para... É para ser para o dia a dia, né? Para a gente bater, fazer festa e tal. Agora, perceberam que tem uma mancha aqui no plástico, né? Feio. Isso deve ter ocorrido na linha de montagem. Legal que nas duas laterais da caixa de som, temos uma empunhadura, até que ela não é tão rasa. Dá para encaixar legal aqui os dedos e transportar ela de lado. Na parte de trás, não tem nada demais, a não ser o conector de tomada. E um selinho aqui, confirmando a voltagem, que ele é bivolt, tá? E também indicando a potência, que conforme o que diz a Filco, essa caixa de som entrega 750 watts de potência RMS. Ah sim, tem uma anteninha aqui para o rádio FM. Não tem a retrátil? Bacana. Para menos não é aquelas coisinhas horrorosas penduradas aqui. Ah, e tem uma empunhadura aqui atrás também. Ah, essa aqui. E tem essa haste retrátil para poder fazer uso das rodinhas. Olha lá. Bacana. Curtir. Aquele parafuso que vem na embalagem é para usar aqui, para prender no suporte de pedestal. Se você quiser colocar um pedestal aqui para poder erguer a caixa, também dá para usar. E aqui a visão superior. Ele usa bastante black piano, tá vendo? Tem partes aqui em preto fosco, mas tem partes também polidas nesse padrão brilhante. É bonito? É bonito. Mas a gente sabe que arranha com facilidade. Então, tome cuidado. Temos dois grandes botões rotativos no centro, né? O da esquerda para controlar o volume do microfone e o da direita, o volume principal da caixa. Podemos ver que eles giram de forma infinita. Mas eles são firmes até. Gostei. Curti esse design. Aqui, ó. Esse efeito que dá na luz. Tá vendo? Bem bacana. Aqui para cima, temos esse espaço para encaixar celulares, né? Ou talvez tablets. Olha lá. Ele fica em pézinho. Que legal e deitado também, dá? Ah, bacana. Não, tanto em pé como deitado. Tá para você apoiar aqui o seu aparelho. Uma porta USB para pendrives, duas conexões P10 para microfones e aqui um conector 3.5 milímetros para o áudio auxiliar. Aqui no centro, três botões. O botão Function, para você trocar dentre as funções das entradas de áudio. O botão X-Base, teoricamente, para ele aumentar o nível dos graves. Mas já peguei caixas de som que esse botão é, na verdade, uma outra forma de equalização, o que é bem frustrante. Quando eu for testar, eu vou saber. Aqui o botão principal para ligar e desligar a caixa de som. Um pouco mais abaixo, meio que na forma de V. Botão de retrocesso. O botão de avanço. O botão de play e pausa. Também fazer a busca do FM. E também o acionamento do Bluetooth. Bom, além do pendrive P10, 3.5 milímetros e também o rádio FM, essa caixa de som usa o Bluetooth na versão 5.0. Aqui o botão de modo, mas para a reprodução do pendrive. Aqui eu posso escolher para repetir uma faixa, repetir o pendrive inteiro ou a pasta. Esse botão aqui tem duas funções. Retroceder a pasta. Sim, esse aparelho tem a capacidade de poder trocar de pastas. Ou retroceder 10 músicas. Você pode voltar de 10 em 10 músicas ou de pasta em pasta. Da mesma forma que do outro lado você pode avançar de 10 em 10 músicas ou avançar de pasta em pasta. Aqui o botão para controlar a iluminação. Este aqui ativa ou desativa o eco do microfone. E esse aqui é para gerenciar as opções de equalização pré-definida. Essa parte em acrílico também é só enfeite, porque é só aqui no meio que tem um pequeno displayzinho digital. Um LED indicando o pareamento e um outro LED indicando o carregamento da bateria. O que é bem legal em uma caixa de som assim ter bateria, porque dá para a gente total mobilidade, né? Dá para levar por aí. Só que dá para questionar a questão da potência, por exemplo. A Fioco colocou nessa caixa de som uma bateria de no máximo 4.000 mAh. Eu achei pouco, afinal ela tem que empurrar 750 watts de RMS, não é? Olha só, para efeito de comparação, o meu último vídeo foi aqui, com a Halo 100 da Tronsmart, que inclusive é uma caixa de som bem menor. Essa caixa de som tem 60 watts de potência RMS, com uma bateria de 6.000 mAh, 2.000 a mais, que é a PCX 7100. E aí, como é que fica, né? De acordo com a informação da Fioco, essa caixa de som vai levar 5 horas para carregar a bateria de 0 a 100%. E aí, depois de carregada, ela vai suportar no máximo 8 horas de reprodução. Lógico, depende do volume e se as luzes estão ligadas. Muito bem, vamos ligar para ver. Acendeu o displayzinho aqui. Nossa, é um displayzinho mesmo, né? Parece um display de aquelas boombox antigas. E lembra também, é claro, um forno de micro-ondas. Pelo menos, a iluminação está tipo blackout, né? O display está invertido. Tá, é o que tem. Eu vou testar rapidinho o rádio, para ver se ele tem uma boa recepção. Bluetooth auxiliar. Bom, ele utiliza aquele sistema padrão. Deixa eu ver se... Ah, não, olha que legal. O aparelho permite que eu navegue de forma manual no dial. Ah, ponto positivo para a Fioco. Legal, né? Mas também ele dá a possibilidade de fazer ele buscar... É apertar e segurar? Deixa eu ver. É isso mesmo. Então, ele vai buscar também as estações mais fortes que ele detectar, né? Através do sinal FM. Mas que bacana que é possível, sim, fazer a troca da rádio, né? Usando manualmente o dial. Muito bom. Essa caixa de som é capaz de armazenar até 30 estações de rádio FM. E aí, pelos botões que a gente usa para trocar de pasta, a gente faz... Olha lá. A navegação entre as memórias. Tem rádio FM. Se você curte ouvir rádio ainda, esse aparelho te dá essa opção. Agora o pendrive. Vamos ver. Vou conectar aqui. Ele no dispositivo. Mas não acessa, tá vendo? Eu vou dizer que até prefiro assim... Eu quero ter o comando de acessar o pendrive quando eu quiser. Então, sem novidade, no botão Function... Ele no pendrive. E aí vai executar de boa. Como eu disse, ele tem a capacidade de passar de faixas, né? No caso, faixa a faixa. Ou, se eu quiser, eu posso avançar a cada 10 faixas. Vou dar um toque aqui, ó. Ele pulou. Caramba, ele pulou 10 faixas mesmo. Que legal. Ou então, se eu apertar e segurar... Olha lá. Pasta 14. Pasta 15. Isso avançando, como também... Olha lá. Voltei 10 faixas. Apertei e segurei. Faixa 12. Faixa 11. Cara, excelente. Parabéns pra Filco. Pause. Parabéns pra Filco. Porque, mano... Às vezes é uma coisa besta. Mas, nessa caixa de som aqui, as funções de passar de pasta são muito eficientes, viu? Tá de parabéns também. Vamos testar um pouquinho as funções de equalização da PCX 7100. Coloquem fones de ouvido, porque fica mais fácil de sentir, né? Um pouco da experiência sonora que eu tô tendo aqui neste momento. Bom, vou dar o play aqui na música. Como podem ver, já estou usando a equalização rock. Trocando, vamos ver. Eu tenho essa opção mais flat. Ok. A pop, ela puxou bastante os agudos. Melhor, né? Vamos aumentar o volume. Essa é a classic. É muito sutil a diferença entre as opções. A opção rock, ela é interessante, mas ela puxa muito agudo e fica muito estridente o tweeter. No meu gosto, ok? No meu gosto, junto com a equalização da música que está no meu celular, eu vou ficar com a classic. Agora, é o seguinte. O que eu achei interessante é a função do Xbase. Seguinte, né? Alguns aparelhos de som, deixa eu arrumar a câmera aqui, alguns aparelhos de som usam esse botão como se fosse uma nova opção de equalização. E quando isso acontece, eu acho muito chato. Aqui não. Esse botão, ele realmente enfatiza os graves. Vamos lá? Vou dar o play de novo. Vou deixar aqui no classic. Se liga, ele dá uma boa puxada nos graves. Olha só. Sentiu? Olha, vou desligar. Certo? Agora vou ligar. Ficou legal, hein? Ficou bem legal. Bora ver as luzes. Vamos lá. Esse sistema luminoso, ele reage conforme o nível do volume. Se eu deixar muito baixinho, olha lá. Ele reage de uma forma mais singela. Se eu for aumentando o volume, eu não sei se tem algum tipo de microfone aqui ou se é de forma eletrônica que ele reconhece o volume e vai, então, dando mais intensidade nas luzes. Mas é basicamente assim que ele funciona. Aí, as opções de iluminação. Eu estou na opção 4. Essa é a opção 5. Mantenho aqui em cima piscando e o alto-falante ele fica só trocando de cor em um fade in e um fade out. Fade in e um fade out. Na opção desligado, ele não apaga essa linha vermelha. Ela continua piscante. Deveria apagar, né? Mas não faz. Bom, aí ele zerou. Opção 1. A lâmpada fica acesa aqui de forma estática. Aqui sempre pisca. É aqui em cima. A opção 2. Ficou estático vermelho. A opção 3. Estático verde. E a opção 4, que é a que estava, né? Fica pulsando aqui, né? Conforme a intensidade da música. E trocando dentre as três cores. E esse LED vermelho também pisca. Também reagindo com o nível da música. Não é a iluminação mais bonita, mas também não é a mais feia. Gostei. Ah não, eu quase fico em bola. Dá para apagar esse feixe de luz aqui. Bom, para desligar o woofer, aperta curto aqui até o off. Beleza, apagou o woofer. Esse fica piscando. Para apagar esse LED, o mesmo botão, só que aí você aperta e segura. Aí pronto, ela ficou toda apagada. Como essa caixa de som permite você conectar microfones pelo cabo P10, então você pode brincar de karaokê. Não tem aqui nenhuma função de prioridade de microfone ou algo do tipo. O máximo que ele vai ter é um botão que você liga ou desliga o eco. mas deixando o duro normal sem, enfim, só esperando o básico, eu acho que ela trabalha super bem. Ela captura muito bem o som da voz e eu posso provar. Já está ligado o microfone. E aí, essa é a minha voz. Sai muito bem aqui no agudo, sai muito bem aqui na woofer também. Cara, inclusive, ela é alta. Eu nem... Vou até arriscar aqui, deixa eu ver. Não está... Não está... Nossa, é a metade do microfone. Eu posso aumentar o ganho aqui mas vai dar o microfone. Muito bom, hein? Dá para dar umas palestras aqui bem legal e dá, inclusive, para brincar de cara ao quieto também porque ela captura bem aqui a voz do microfone. E aí, a função do eco é que eles querem, ele só liga ou desliga? Eu vou ligar. Pronto. Liguei o eco. Ele cria a defesa de reverb. Só isso. Se eu não gostar, eu venho e desligo. Eu não tenho como controlar o nível do eco. Eu usaria já assim no padrão, que eu já tenho um pequeno eco bem colocadinho no começo. Mas, cara, bom, hein? Caixa de som amplificada muito indicada para você palestrar com ela se você quiser. Está aprovado. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti 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 A CIDADE NO BRASIL